O que eu posso fazer? Pra mim, eu posso fazer Quem tem que fazer? Eu posso te ver, ó Eu posso te cantar, ó E agora eu tô com o patroa do Araújo Em meio de tudo, eu não falo Que ela não tem nada fora E quando eu te vi, ó, se quero andar Porque eu não sou o Rio de Janeiro E se a turma me enganou E se eu me engano, eu não esqueci Se fosse pra lhe dar, eu não tava E nem você, eu quero Eu não entendo de nada, nada, nada Eu não entendo de nada, nada, nada E nem você, eu não quero Eu não entendo de nada, 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 nada Eu quero esquecer que eu sou Pra lhe dar, eu não entendo de nada E nem você, eu não quero Eu não entendo de nada, 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 nada E nem você, eu não quero Eu não entendo de nada, 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 nada E nem você, eu não entendo de nada E nem você, eu não entendo de nada E nem você, eu não entendo de nada Música